Oi pessoal do canal, aqui é o Sniper Ciro do canal Caçador Jato Pro NIT 5.5 Tive que mostrar aqui a nova aquisição do meu canal Abri aqui com vocês aqui, acabou de chegar do mercado livre Consegui comprar Vamos ver se é só que o pessoal vem brudar Quem conhece aí, talvez já saiba qual é o nome do Jato Ah, desculpa É bem brudar Aqui é o moto Simplesinho, mas cego ainda né pessoal Aqui é o moto Bem brudado A gente semente escorrendo Demora muito para chegar Uma noz Panela 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 A proteção zandalante Aqui é brudar A lax dela Panela 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 e dá para ver aí o retículo dela e é e e aí e aí e aí e aí e aí e ligado o vermelho E aí e aí pessoal até que tenham gostado aí que a maneta fez certo o e aí eu sei por isso quatro por cinquenta show de bola pessoal obrigado aí deixa seu like aí e agora as caçadas vai ficar top valeu pessoal